Olá a todos, tutorial WebDev, número 2, vídeo 3068, lição 1.2, desenvolvimento web e WebDev. A lição de hoje será a 1.2, desenvolvimento web e WebDev. Nessa lição vamos aprender os seguintes conceitos, princípio do navegador, servidor, internet, estanet e internet. O princípio do navegador seria o browser, servidor. Como é que funciona? Um site da internet ou internet funciona da seguinte forma. O cliente, no caso o usuário da web, usa um browser ou navegador para acessar o site. Esse navegador ou browser envia uma solicitação ao servidor, que hospeda o site solicitado. Nesse pedido indica a página que deve ser exibida e diferentes parâmetros que permite ao servidor construir a página correspondente. O servidor recebe essa solicitação, processa e retorna a página HTML correspondente. HTML é uma linguagem usada por todos os navegadores para exibir as páginas da web. Portanto, existem dois tipos de eventos. Os eventos são executados no nível navegador, que seria browser, no computador do usuário da web. Os eventos são executados no nível servidor. O código executado no nível navegador ou browser é chamado de código JavaScript. Os navegadores só podem executar código JavaScript. Para exemplificar, vamos entrar aqui no código do nosso botão aqui da nossa página. Vamos entrar nesse Modify aqui. Estamos com o botão direito. Vamos entrar no código. Então, vocês podem ver que nós temos aqui a parte do server, que seria a parte do servidor. E a parte do navegador, que seria essa questão do browser aqui. Bom, pessoal, essa parte aqui, Browse e Server, é muito importante. Por isso, eu dei uma ênfase aqui agora nessa parte, porque é uma coisa que, quando a gente está desenvolvendo, a gente realmente precisa saber. O lado Browse, navegador. O lado Server, servidor. E no WebDev? Como o WebDev, tudo é desenvolvido. Em W, Y, S, I, W, I, Y, G. O que você vê, é o que você obtém. No editor. Suas páginas são visualmente idênticas, quando criadas e em tempo de execução. Em W, Lange, para o lado da programação. O WebDev converte sua página criada no editor. O código do servidor, em uma página HTML, que pode ser lida pelos navegadores, ou browsers. O código do servidor é executado em W, Lange. O código do navegador é convertido em JavaScript. Para criar um site em WebDev, é necessário um único idioma, W, Lange. No entanto, dois tipos de código estão disponíveis. Código do servidor e código do browser, ou navegador. Por que essa distinção entre servidor, barra bronze e navegador? Por motivo de desempenho. De fato, entre o navegador e o servidor, está a internet. Com seu tempo de resposta, latência, algumas operações simples podem ser realizadas diretamente no navegador. Sem ter que voltar para o servidor. Então, aqui nós temos o lado do browser, e aqui nós temos o lado do server. Bom pessoal, eu vou finalizar um pouco dessa teoria. Próxima lição, a gente vai continuar ela como exemplo prático. Então pessoal, próxima lição, continua no ponto 2, só que a gente vai ver exemplo prático, parte B. Até lá, tchau.